Hoje eu tô meio devagar, tristeza sai pra lá Só recebo uma notícia, violências e pá É embaçador caminhar nas ruas e não chorar Por dentro, tô ligado, quanto sofrimento Vejo criança, adolescente, essa mendiga no pão Vejo tios e um embriagado caído no chão Faz de família desiludido, sem emprego então Essa é a cara do Brasil, nosso estado, nação A que volta e o ódio invadir o coração De madrugada escuta o tiro, gritaria Choros, essa é a trilha sonora que atormenta os morros Mais uma família destruída, mano que supou Então procura explicação, o que está acontecendo? Onde será que está o antídoto pra esse veneno? Sangue, 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 morte, morte Fica esperto ladrão, pra não levar o bote Infelizmente aqui, opera a lei do mais forte Mas Jesus Cristo é o Senhor Jesus é o passaporte para uma vida melhor Mano, não brinque com a sorte, deitei-me para dormir Não, 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 não consegui Então liguei a TV, mas que decepção Não tem nada que presta nessa podridão Somente a violência, morte e prostituição Que incentiva a molecada para a perdição A tela é enciclopédia, o livro do cão Então joelho agradeço por minha família E por todos os manos que vivem no dia a dia Que encaram os problemas da periferia Senhor nos livre, nos guarde de toda malícia De toda pilantragem e também da polícia E de repente a maior vontade de ler a Bíblia Pois a palavra de Deus é pura e cristalina Refrigera minha alma e fortalece minha vida Bem-aventurado Os que choram serão consolados Os que tem sede de justiça Pois é, serão fartos Quem fala é verbos da vida Nosso calibre é pesado Não tem bem pro diabo Deus está do nosso lado Não conseguia dormir Vou ler um salmo 4 Em paz deitarei E dormirei sossegado Mas antes peço perdão Por todos os meus pecados Me levantei de manhã Confesso estava assustado Que nada só é impressão Usos carrega o meu fardo Vou dar um rolê Vou procurar um trampo O dia mal começou Os um zunzu nas esquinas No meio dos que se adessem Pros meus meus boatos Drogas, pilantragem, roubos, assassinatos Meu Deus, eu estou cansado Eu já não sei o que faço Só quero sabedoria Para tentar entender O que fizeram aqui O que estão por fazer É sempre as mesmas notícias Pipoco, morte, polícia Uma rotina maldita Embaçada, monotomia Todos esquecem que Cristo Nos deu sua própria vida Seu imenso amor Se faz novo a cada dia Só ele pode mudar Essa sofrida rotina Que insisti em acompanhar O povo triste é a sina Mas Jesus Cristo é a vida Jesus é a saída Eu volto pro meu barraco Ainda desempregado O dia está escurecendo Volto sossegado Somente entristecido Por ver manos nos buracos Com suas dragas na mão Com o caminhar fracassado Vivendo como um invado Vivendo como um escravo Presta atenção no que eu falo Jesus está do seu lado Contendo a ódio Os ruínos Maldade, medo, polícia Esse é o retrato dos manos Sem Cristo em suas vidas Quem insisti em acompanhar Aqui triste é a sina Só nos resta uma coisa Ajoelhar e orar Tenho certeza que um dia Tudo isso irá mudar Tudo isso irá mudar Mas nosso estado do céu Não nos deixe desandar Tudo isso irá mudar